Boletim Inclusivo, número 12, 1º de fevereiro de 2024. NAPNEM PCD Legal O PCD Legal é uma biblioteca virtual que tem em seu acervo leis e decretos em formato acessível para todos. Está disponível com áudio em língua portuguesa, libras, adequação para pessoas com deficiência visual e texto em versão simplificada. Acesse o link abaixo. Justiça nega guarda unilateral de filha a pai que alegou incapacidade da mãe por ser cega. O pai da criança utilizou a deficiência da ex-esposa para questionar sua capacidade de cuidar da filha. Visto que a mãe já cuidava da criança por vários anos sem a necessidade de grandes intervenções por parte de terceiros, a justiça negou o pedido permanecendo à guarda compartilhada. Leia a matéria completa no link abaixo. Equidade Educacional Compreender para garantir Uma conversa inspiradora com um especialista revela pontos essenciais sobre a temática da equidade para a melhoria da qualidade da educação, propondo reflexão, aprendizado e estratégias para escolas e redes de ensino. Carga horária, duas horas, instituição, polo e talo social. Faça sua inscrição acessando o link abaixo. Deixe sua sugestão acessando o link abaixo. Instituto Federal do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Compreender para a melhoria da educação acessando o link abaixo.